Olá, boa tarde, está no ar o TV Verdade, aqui somente a Verdade, eu tô aqui o dia inteiro, por isso esse programa pode começar a hora que quiser, que eu tô sentado. Essas mulheres cantando aí, a Anitta, junto com a Saramandaya e a Sarima Jusimara, como é que chama? Simone e Simaria no armário com a Anitta, aumenta o volume da música, aí vocês chegaram na hora. Essa música diz que é a que teve mais acessos em menos tempo, em uma semana, 20 milhões de acessos, aí num dia, né? Já atingiu 48 milhões de acessos no YouTube, mais acesso que elas, só Fernanda Garcia e Caete que estão conosco hoje, tudo bem, garota? Oi, meu amor, boa tarde, não tô boa, não é, hein, tô ótima! Do lado de cá, as mulheres maravilhosas, do lado de cá, os homens, tudo bem, pastor? Tudo ótimo, prazer em receber, eu ia falar assim, do lado de cá, os homens, mas aí eu lembrei que o senhor, o senhor é... O senhor é homem, né? Sim. O senhor falou aqui que era gay outro dia? Sim, sou homem gay, claro, não deixa de ser homem. Não deixa de ser homem por ser homossexual. Com certeza, nasci macho e vou morrer macho. Mas é gay? Claro. Então, como todo gay, o senhor assiste o Big Brother. Tem a música do Big Brother, aí? Tem a música... Alguém, volume? Olha, eu assisto o Big Brother? Todo gay assiste o Big Brother? Se todo gay assiste, eu sou uma raríssima exceção a essa regra. Não assiste, não gosto, é algo que proporciona a idiotização da nossa juventude. O senhor não assiste o Big Brother? Não gosto, não assisto e, pra mim, não faz parte do meu convívio, não faz parte do meu dia a dia. Caete, mas diz que todo gay vê Big Brother? Olha, 99,9% com a margem de erro de um pra cima e um pra baixo. Teasem que assiste o Big Brother. É pesquisa do Big Brother? É pesquisa do Big Brother, isso? Segundo o Datacenes, né? Ô, Caete, você, você é moça. Sou uma moça. Você assiste o Big Brother? Assisto o Big Brother. Fernanda Gracinha, você é moça. Tô moça. Assiste o Big Brother? Assista. Eu não assisto o Big Brother, parece que é muito tarde, que é só eu tô dormindo. E não tenho dinheiro pra comprar aquele... Como é que chama? Pay Per View. Pay Per View. Pay Per View. Pay Per View. Pay Per View, isso. E é caro, viu? Quanto é? Eu não sei esse ano, não. Vou apertar pra minha mãe. Manda aí, mãe. Lua Luz. Bota aí, quando você paga. Esquenta a pau. Esquenta a pau. Minha mãe sempre compra o Big Brother. Sua mãe... Ela passa o dia inteiro, né? Sua mãe assiste o Big Brother. O quê? Ela passa o dia inteiro com o Big Brother. Você que tá assistindo o TV Verdade agora, eu queria a sua opinião. Por quê? As pessoas dizem que o Big Brother é uma droga, mas tem 20 anos que passa e todo mundo assiste. É impressionante. Aí você encontra a pessoa na rua, ah, porque a Sabrina Sato tá namorando o Domine. Eu falei, não, perdi o capítulo de hoje. Nossa, esse Big Brother é recente, né? Não é um novo? Esse é o primeiro, né? Foi 20 anos atrás. O novo é o do Bambam. Não. Dá graça também? Também não. O novo é um dos gêmeos maravilhosos. Mas então, tem uma pergunta no Twitter do TV Verdade agora. Bota lá no Twitter, você que gosta de botar no Twitter, bota no Twin lá, bota lá. Se você... Eu até esqueci a pergunta, era pra estar inscrito aqui, mas tem que ter uma pergunta. A pergunta é o seguinte, tá em todas as telas aqui, porque eu tô vendo. Tá em todas as telas aqui. Você. É o Big Brother hoje. Hoje é o Big Brother. Olha lá. Demorou uma hora, mas apareceu. Isso os caras que chegaram na hora, hein? Você viu, né? Aquela piscina é o quê? Você pula na piscina assim ou não? Ah, isso aí é onde fica a sacanagem. Isso é a casa do Big Brother. Então, vamos lá. Qual é a pergunta, direção? A pergunta tem uma hora. Qual é a pergunta? Ninguém falou nada comigo ainda. Mas a pergunta é... Qual é a pergunta no Twitter do TV Verdade, gente? O produtor não fala nada, o diretor não fala nada. Você assiste ou não, né? Você assiste ou não. Deve ser. Não é essa a pergunta. Mas como ninguém trabalha nesse programa, vamos lá. Eu vou entrar no Twitter do TV Verdade. Eu vou procurar, porque eu vou pedir um adicional. Não, mas porque ninguém fala nada. As pessoas me acusam de chegar atrasado. Você... Eu já entrei e vou falar pra você. Você gosta? Bota o negócio no ar aí, pô. Você gosta do Big Brother? RT pra não. Se você não gosta, dá RT. Se você gosta, coraçãozinho. Ah, que mina. Vou pôr meu coração agora. Dá o coração. Então tá lá no Twitter do TV Verdade que eu estou contando pra vocês. Eu estou lendo e contando pra vocês que tem uma pergunta no Twitter do TV Verdade que é a seguinte. Você gosta do Big Brother Brasil? Não, não gosto. Dá o RT. Você que gosta de dar, dá o RT lá. Se você não... Se você gosta, dá o coraçãozinho. Pastor, o que o senhor daria? O RT. O quê? O RT. O senhor já deu alguma vez o RT? Já. O senhor dá sempre? Sempre. E nesse caso o senhor daria de novo? Daria, claro. Caiete, você daria o quê? O meu coração. Seu assunto ficou bom. O que você gosta? Gosto, assisto. Eu ainda não consegui ver direito essa edição que começou agora porque eu estou no teatro, mas assim que eu saio já começa a me reenterar de tudo e vou embora. Fernanda, dá o quê, Fernanda? Meu coração é seu, Tome. Você gosta, então. Daqui a pouco o Datai, que ele vai nos informar como está a votação, porque eu já tenho uma imagem nojenta que chegou aqui pra gente. Carline, esse programa é um absurdo, é uma indecência. Concordo com o pastor Gregory. O senhor falou que o programa é uma indecência? Carline, eu não cheguei a dizer, mas disse que provoca a idiotização da nossa juventude. O que os pais estão permitindo que os nossos jovens e as nossas crianças assistam dentro de casa? Além das novelas pornô que passam, diz que é novela das oito que passa às dez, ainda passa uma putaria dessa ainda na TV e parece que o povo gosta, Carline, é de pão e circo. Gosta de ver a sacanagem. Então, é idiotização? Então, o senhor está chamando a Fernanda e a Caete de burras, de idiotas. Carline, provoca idiotização. Não, diz que elas são idiotas, mas... Sim, Deus, graças ao Deus que está aqui. A Delsa? A Delsa é você. Não me compare com ele. Você está em casa, meu Deus. A Delsa é você. É um insulto. É um insulto. Ele é um insulto. Não me compare com ele. Não me compare com ele. A pessoa que falou que o programa é horrível e destrói a família brasileira falou, Carline, tem uma tal de Mayla que já mostrou o peito no programa. Esse eu não vi, não, gente. Quer ver a imagem? Mas tapa o negócio aí. Olha, a mulher já mostrou a teta no programa. Gente, mas ali parece que ela estava trocando de roupa, sem querer. Mas vem daí, mas vai trocar de roupa na frente na televisão? Isso é um absurdo, pastor. Ataque você entra no programa desse e você não sabe que tem câmera de tudo quanto é canto que se filmam. Tem gente que esqueça. Ah, não, tá, é. 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 Ataque você entra ali e você acha que não tem ninguém te vendo, que no teu Brasil esteja te vendo, não. Tá, que você vai fazer cena. Não, lógico que não, né, pá. A mulher mostrou o peito de propósito. Eu acho que é propósito. Tem uma foto da cara dela sem o peito? Só pra gente ver quem é essa pessoa, essa aí, ela chama Mayla. Ela é a que tem a gêmea. Ela é gêmea. Ela é gêmea da Emily. E você sabe que tem um bastão sobre essas gêmeas. O pai dela falou que liberou as meninas fazerem lepo-lepo no edredom, querida. O que é lepo-lepo no edredom? Porque o pai delas falou que não importa desde que elas se previnam, deu uma entrevista. Ele é mecânico. Meu Deus do céu. Falou que não importa o que é que elas falam. Ataque a nossa juventude tá aprendendo a fazer. Ronaldo Vieira, concordo plenamente com o pastor Big Brother, o programa mais inútil da TV brasileira. E vocês são mais inúteis ainda porque estão falando dele. Eu falei, ô meu amigo, ô meu amigo, isso aqui é o programa da família brasileira. Se a família tá assistindo, a gente fala. Qual o problema de falar dele? Tá entendendo? Ó, fala que eu te escuto, meu amigo. Escreve aqui. Igor Seixas, um país que passa o telecurso 2000 às 5 da manhã e o BBB às 10 da noite é o que que a gente pode esperar. Tá aí, ó. Tá explicado. Olha, os programas de qualidade que a boa parte das emissoras passam, ou passam de madrugada e as porcarias passam de manhã cedo. Carline, você é um idiota. Tem um cara no Big Brother que já mostrou o Braulio. Ah, mentira. Mentira isso. Tapa o negócio. Cadê a foto? Olha só, o cara pelado mostrando. Eu gosto de atenção. Pão e circo. O cara mostrou o Bilal. Tô apavorada. Onde é que eu tava nessa hora, Brasil? Por que que vocês botaram um gatinho ali na frente? O que que é? Isso aí é o quê? Isso é um gato de armazém? Mostra de novo. Gente! Mas por que que é gato de armazém? Tô apavorada. Ah, gato de armazém é aquele que dorme em cima do saco. Agora que eu entendi. Ah, entendi. Ô, gente, mas o cara chama Manuel. Tem foto do Manuel. Ué, você nunca foi em armazém na sua vida? Tem saco de arroz, saco de feijão, gato fica dormindo em cima do saco. Esse é o Manuel. Você nunca foi em armazém, não? Já. Ah, então tá, pô. Esse é o gêmeo bonzinho. Não vem falar putaria aqui, não. Esse é o gêmeo bonzinho, cara. Mas é gêmeo, só tem gêmeo no programa? Não, são dois pares de gêmeos. São dois pares de gêmeos. Todo mundo gêmeo. O Manuel e o Antônio e a Emília Mais. São portugueses, o Manuel e o Antônio? O Manuel, ele acabou de se converter, eu não sei exatamente a qual religião. A mostrar o Bilal? Não, não foi ele. Eu acho que não foi ele, não. Não sei, porque não deu pra ver. Ah, o Antônio e o Manuel. E esses são os gêmeos? São gêmeos. Isso. O Antônio é o pegador. Claro. Pegador, cachorrão. O convertido atual. Isso aí é o que já falou a baboseira sobre gays aí já, né? Você viu a informação? Pois é. O convertido é o que mostrou o Bilal. Ah, é? É. Isso aí falou que não ia dançar música pop porque era música de gay. Olha aí, só por aí. Mas ele é pra montar de eventos? Não, mas então, peraí. Os caras, pros caras e mostrar o piu-piu na televisão? Eu não converto ninguém. Quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. A pessoa faz o que quiser da vida dela que ela tem o livre-arbítrio. Agora, abrir a boca. Rede Nacional, pra poder falar asneira, sendo que boa parte do público que infelizmente alimenta a audiência disso aí é o público LGBT que aí fala, eu não vou dançar música pop porque é música de gay. Ah, faz o favor, poxa. Então, acho que tem um outro lado também do programa que é o seguinte, igual, teve uma aula lá que eu ainda não vi direito, quero saber o nome, que falou mal do cabelo de uma participante. É, a daquilo. Preconceito. Preconceito. Mas aí, levando essa discussão pra ela discutir. Tem foto aí da Mayara. Mayara. Tem foto da Mayara de Belo Horizonte. Foi ela que já era rejeitada, se tivesse um paredão com ela hoje... Falou que alisaria, se fosse fulana, alisaria o cabelo. Essa aí, a Mayara, ela é de Belo Horizonte? Com a profissão dela? Ela foi dançarina do Grupo A Onda. Dançarina? Não, falou que ela é bacharel em direito? É, mas ela dançou no grupo também. Ela já veio no TV Verdade, essa menina, com o Grupo A Onda? Já, acho que já. Já veio. Com o Rodrigo. Com o Rodrigo da Onda, é daquela nenê pingo de mel dançada. Agora ela... Todo mundo que passa no TV Verdade vai trabalhar na Globo, é impressionante, né? Só eu que sou de verdade. Érica Janusa. Érica Janusa. Só eu preciso contar. E essa Mayara fez um comentário super infeliz, falou assim... Da Gabi, que é Gabi Flor, que tem o cabelo Black Power, que é a dançarina, essa daí. E ela falou assim, nossa, essa daí, se fosse paredão comigo, já alisava, que é cháim dela, alguma coisa assim. É o alimento da sociedade. Olha porque que o povo se alimenta, gente. É racismo. É racismo. Olha isso. Isso é crime, Brasil. Mas é crime, tá querido? Ela está sendo odiada. E as pessoas estão discutindo isso em outros lugares. Odiada. E se tivesse um paredão... Porque levanteu a questão do racismo mesmo. Mas será que é preciso? Hoje, ela estaria saindo assim, com respeito total. Mas estão dizendo aqui, Carlinha, essa Gabriela aí, que é negra e diz que está sendo vítima de racismo, ela é mó mala. Não interessa. É uma coisa assim. É uma coisa outra que eu vou justificar. Ela é uma coisa bem chatinha, eu também achei ela chatinha agora. O cabelo dela tem nada a ver com ela ser chata. Gente boa é a Roberta, que fica fazendo post direto na internet. Ela é ótima. Uma negra, gente boa. Maravilhosa. Essa menina aí, a curiosidade sobre ela é que ela arrebatou uma quantidade de fãs famosos, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, todo mundo já foi no Twitter apoiando ela. Ela tem um canal do YouTube. Todo mundo entrou no Twitter dela. É, William Bonner, todo mundo também. Até o William Bonner deixou a Fátima Bernardes para ficar com ela? Não, curtiu os seus vídeos dela. Curtiu. Mas é muito engraçado. Só tem o que ela fala da faculdade, que ela foi com 50 reais só para tirar uma xerox, aí deu 38 reais. E ela só tinha esse dinheiro, ela foi fazer um lanche, aí o lanche, a coxinha, o refrigerante deu 12 reais. E ela chorou, falou, isso não é vida para mim não, gente. Ela é muito engraçada. É, mas todo mundo passa por isso. E o Zé Antônio, meu amigo negão, está dizendo aqui, gato de armazém é igual o cidadão é, uai. Não, gente, cidadão é até quando ele não está aqui, ele está aqui. Né? Falaram dele aqui. Eu adoro ela, Roberta. Vai, Roberta. Carline mostra a idosa gostosa. Gente, olha o respeito, idosa gostosa. Não vi ainda. Já tem 70 anos e é mulher de biquíni, está melhor que muita gatinha de 16. Tem foto dela de 70 anos de biquíni? Olha lá, de sério. Olha lá. Uau. Ela é linda. Olha o trem, olha o tamanho do trem, olha o tamanho do peixão dela. Canoa, estudante, churro. Ela é gaúcha, Tchê. Ela é de canoa. Ela é de canoa, a canoa lá atrás. Olha o tamanho da canoa dela, gente. E ela falou que gosta de ficar com rapazinhos novos. Se der treta para ela, ela rupa e vai dar o pulão. 80 anos, está em espegaria, Pastor? Não, acho que não. Uma boa gata, Pastor. Acho que não, Carline. Para quem gosta é um prato cheio. Eu gosto de homem. Meu Deus do céu. Gosta do quê? Opa, varada. Tanto é que sou casado com um, gente. Meu Deus do céu. Tanto é que sou casado com um, olha aí. Vai lá e mostra a foto. Olha aí, ó. Mostra a foto lá para o seu amigo. Qual câmera? Para essa aqui? Ele vai mostrar com exclusividade a foto do marido dele. Que homem lindo. Não enfia o telefone dentro da cana, não. Viu que a cana... Olha, ó. Branco, lindo, maravilhoso. Esse senhor aí é seu marido? Exatamente. É lindo. Mora com o senhor? Mora comigo, há dois anos. E o senhor... Casado agora, né? Recentemente. É, quer dizer, ele é seu marido. Exato. Casado, civilmente. E o senhor, então, é esposa dele? Não. Ué, mas quem que é? Sou esposo. Vai ser o seu marido? Sou esposo dele. É dois maridos? Exato. Dois maridos, lindíssimos. Pode tirar a foto, gente. Dois maridos lindíssimos. Por que vocês não vão no Big Ball? O outro já pegou ele lá para tirar o bar. Olha lá, o Ícaro. O Ícaro devolve o Ícaro. Ué, chegou agora e já está aqui na frente da câmera. O senhor tira ele de uma câmera e manda ele passar em frente da outra. Como é que está as perguntas do Twitter? Deixa eu, bota os RT da vida. Pergunta do Twitter, né? Como é que é a pergunta do Twitter? Quem lembra? Se você gosta do Big Brother ou não. Tem certeza que é essa pergunta? É. A direção do programa tem certeza que a pergunta é essa? Qual é a pergunta que ninguém trabalha, sabe? A pergunta é, você gosta do Big Brother? Se você gosta do Big Brother Brasil, dê coraçãozinho. Sim, se você não gosta, RT. Neste momento, 66% das pessoas que estão votando estão dando RT e estão dizendo que não gostam do BBB. Com certeza, 40% delas assistem. Porque é sempre assim, meu amor. Não gosta, mas assiste. Não gosta, mas assiste. É impressionante. No dia da estreia do programa, todo mundo ficou detonando a estreia, falando que foi... Eu não vi a estreia, não posso falar. Que foi ruim, que foi fraco, mas por que que estava todo mundo comentando? Você gosta e não assiste. A gente ficou sabendo pelo que a imprensa divulga. A gente ficou sabendo pelo que a imprensa divulga. Fala o nome de três programas melhores que o Big Brother Brasil. TV Verdade. Um. Programa do Silvio Santos. Dois. Bom dia e companhia. Não vai ser demitido. Fernanda Garcia, nome de três programas melhores que o Big Brother Brasil. TV. TV o quê? Verdade. Casal Beto. Três programas melhores que o TV Verdade. Vamos lá. Ah, não. Um é o TV Verdade, que eu estou aqui desde a estreia, então eu não estou morta. Outro programa que eu gosto muito na televisão, são seriados que passam à noite. Eu gosto muito das séries, para dois irmãos, eu gostei muito. Companhia de graça da Netflix, igual o Silvio Santos, para ver se é... Assinatura vitalícia. Eu não amo. Terceiro, terceiro. Gosto do jornal da SBT, eu gosto da Chica Azar. Três, então tá. Gosto dela, dos comentários dela. Eu vou falar para vocês os meus. Os três programas que, para mim, são muito melhores que o Big Brother Brasil. Inclusive, passam na hora... Eu vou falar três programas que são na hora... Do Big Brother. Do Big Brother Brasil. Ratinho. Não. Errou. As Barbeiras Guaraparri e Cassino da Caete. Para! As três peças mais famosas da campanha de popularização do teatro. Com a super estrela, Caete. Que delícia. Caete, todos os seus três espetáculos lotados todo dia. Menina, o que é isso? Você é um Big Brother em pessoa? Mas consegue fazer tudo, né? Qual o segredo do sucesso? Ah, eu acho que é fazer o que a gente ama. Mas Barbeiras tá completando dez anos já. Já? Eu assisti com estrela? Não, não é possível. Desde o início. Você foi assistindo com estrela? Eu sou do elenco original. Tem dez anos que a gente tá em cartaz. Você é daquela mocinha? Aquela magrinha, sofrida. Dá uma melhorada. E olha, estamos aqui no Teatro Alterosa. Hoje temos a sessão às 19h e segunda e terça ainda. Estamos aqui às 21h, tá bom? Guaraparri é um sucesso também. Hoje apareceu no meu Facebook lá. Carline, faz um ano que você foi assistir Guaraparri. Essa é uma foto sua com aquele louco do Guilherme, né? O rei de Miami. Tô louca pra ver. Semana que vem... Você não viu ainda? Ainda não. Você vai com dor nos brome, dor nas florescenas. Hoje eu tô recebendo a Dede Santana lá que ligou, que quer assistir. Tá em Belo Horizonte. César Menotti e Fabiana. César Menotti e Fabiana assistiram sexta-feira. A peça hoje tá em segundo lugar das mais assistidas na campanha. História de um casal de farofeiros na Praia do Morro. É todo mundo que se identifica, gente. Direção do Ilver Amaral, Maurício Cangussu, né, gente? Terço do Ronaldo Sembroni. Meu Deus, filhinho. E o Cassino, com a maravilhosa Paloma. É o meu bebê, né? Estreou esse ano na campanha. Já tá bombado. Tá bombado. A Paloma arrasando. Tiago Comédia, que é nosso. A filha horrorosa. Cantando de metade. Glauber Cunha. Então, assim, é pra... Cassino eu não vi ainda. Ah, vai assistir, porque eu gosto de trabalhar com risco, as pessoas ficam mais leves, vão embora pra casa felizes, esquecem os problemas e trabalhar com humor é uma coisa que eu amo. Cassino da Caete tem a direção do Guilherme Oliveira também. Lembrando, Barbeiras, que dia e onde? Aqui no nosso Teatro Alterosa, de segunda a quinta-feira, tá? Guarapari. De quinta a domingo, no Isabela Hendrix. Meu Deus. Cassino da Caete. De segunda a quarta, no Isabela Hendrix. E aí vocês falam e o programa dela na rádio começa às seis horas da manhã. Ela sai do teatro duas horas da manhã. Aí vocês falam, vida de artista é mole. É Caete, pega no duro todo dia mesmo. Eu ouço a Caete no ônibus, o motorista do ônibus, lá no General Carlinhos, bota o rádio. Ai, que belíssimo. Que delicado. Caete de manhã cedo. Vem falar que vida de artista é mole, Fernanda Garcia. Alô, prefeito de... Curvelo. Curvelo. Curvelo, já fechou os shows? Eu quero passar o carnaval em Curvelo, assistir no show da Fernanda Garcia. Eu vou também. Tá bom? Vai chamar a Fernanda lá em Sabará, hein? Eu quero dizer o seguinte, estão pedindo para mostrar de novo a foto da Mayla. Estão dizendo que ela mostrou peitinho, mas ela é gente fina aqui no público. Gente, a Mayla, eu acho ali, porque tudo bem, o Gregor levantou a questão, ah, tá, você vai no programa. Tem hora que você esquece, gente, a dona Geraldo convencei, porque você tá com câmera ali, entendeu? Tem hora que você sai... Ó, a dona Geraldo não contou, Caete, eu paguei calcinha. Nossa, dona Geraldo era um barato. Eu esqueci. Eu quero a dona Geraldo aqui na semana que veio com a Caete. Eu adoro a dona Geraldo. E ela conta, a Ana Paula teve no meu programa lá no Cassino da Caete, na BHFM, contou que você às vezes bebe e fica meio louca, você esquece que você tá sendo filmada. Essas meninas perderam a mãe. Mas, é, no programa de terça-feira, o Thiago mostrou elas falando, me emocionei. Vamos perder mais coisa lá no programa. E é complicado, né? Já ganharam 10 mil, né? No primeiro dia. Pô, fala uma coisa, sério, é que eu só falo baixaria aqui, hein? Esse, esse, tem muita gente que no Twitter, Carlinho, deixa o pastor Adelson Gregory falar. Não, por favor, mas tá igualzinho. Porque o BBB está destruindo a família brasileira, pastor. O BBB, é claro, gente, olha, quando a gente fala de destruir a família, nós falamos de valores, preservar um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de compromisso, algo que incentive a inteligência dos nossos jovens. Eu sou professor de história, boa parte dos meus alunos assistem o BBB e chegam dentro da sala de aula, não sabem quase nada dentro da sala de aula. Mas, amor, isso não é culpa do BBB, não é culpa de educação. Não, é uma das, uma das, não, eu sou educador, eu sou educador, eu sou educador e é uma das coisas que contribuem para isso, sim, é uma das coisas, sim, também, mas é pai e mãe que deixa filho com Big Brother de babá, minha gente, é uma das causas também. Não, não vem querer, vou dar de bonita aqui querendo cantar, vai não. Eu, como educador, eu vejo o carrinho, é uma das causas também. A questão da educação aqui é outra, querido. A questão da educação começa dentro de casa, começa dentro de casa, educação para você. Carlinhos, o seu programa está melhor do que o Fofocalizando. Ah, muito melhor. Leva a Caiete para lá, tira a Mara Maravilha dali, gente. Você, você... Me leva, Silvio Santos, que eu vou. Leva a Caiete para o lugar da Mara Maravilha, pelo amor de Deus. Carline, você está a cara do Décio Picenini. Não, Antônio Fagundes. Fernanda Garcia, você está a cara da Mara Maravilha. Pastor Gregory, você está a cara do Homem do Saco. Eu quei com a Mama Brusqueta. Você está a cara do quê? Da Mama Brusqueta. Ou leu o leu. Mama o quê? Mama Brusqueta, eu adoro ela, sabia? Mama o quê? Mama Brusqueta. Brusqueta, eu adoro Mama Brusqueta. Para um comentário rápido dos nossos convidados especiais, a galera do Twitter aqui, milhares de participações. Rápido, não me mostra, não. Mostra eles de URT e o coração. Empatou, 50%, 50%. Mentira. Quem não gosta, quem gosta, quem gosta, quem não gosta, quem gosta, quem não gosta. Está 50%. Que loucura. Para vocês, comentário. Olha aí. A Damaris, mimimi, falando de Big Brother, estraga a família. Aff, pastor. Guilherme, BBB é ruim, aquele programa para ver o circo pegar fogo. Manda um abraço para Leopoldina. Um abraço, Leopoldina. Beijo, Leopoldina. Vamos falando, gente. O URT, o engraçado é uma emissora pagar milhões para ganhadores dessa porcaria e depois ficar pedindo dinheiro para ajudar a criancinha no Criança Superior. Olha, isso aí eu prefiro nem comentar. Essa é velha. O Ita lá que não gosta e nunca assistia. A Anitta. Gente, não gosta. A TV Verdade está bafo hoje. Estamos aqui no João XXIII acompanhando. Beijo. Um abraço para o Gabriel e para a galera toda do João XXIII. Gerdiano. Eu estou mais rápido para tomar que não gosta. Amo TV Verdade. Não perco nenhum. KS, eu te amo, linda. Obrigado, amor. Beijo. Quem é, gente? É homem? É homem. Gerdiano. Gerdiano. Se tiver dente, carteira, assinado e for solteiro, tem chance comigo, hein, amor? Rogério Aparecido. Para mim, a justiça devia proibir o TV Verdade. Por quê? Mentira, o Big Brother. Ah, que susto. Sandy, BBB é um lixo. Não sei porque até hoje passa. Eu gosto mais da pi que passa na pi. Lá, pelo menos, os pi fazem alguma coisa. Inclusive, vendem camisa com sangue e falaram que vão pegar oito milhão com a camisa. Entendi nada, gente. A Samy fala aqui, BBB é bom sim, idiota é esse pastor. O do... É. E que as pessoas se identificam, né? Quem sabe ela se identificou com a irmã do Matalha, né? Tati, não gosto e não assisto o Big Brother. Pronto, Tati, Tati, de decisão. Não gosto, não assiste, ponto. Alex, Carlinha, eu assisto o Big Brother e é muito melhor que o seu programa TV Verdade. Ah, não. Você não tem assunto e fica inventando. Ô, Alex, muito obrigado, Alex. Que se eu fosse um cara hiper inteligente como você, se eu tivesse 66 seguidores no Twitter e todo o seu preparo, eu faria uma coisa melhor. Como eu sou analfabético, eu tenho isso pra fazer, cara. Eu não consigo fazer outra coisa. Obrigado. Obrigado. Paulo! O BBB é ótimo, tirando o homofóbico, estamos aqui. Ah, arrasou. O que é o homofóbico, né, gente? Eu não vi a ideia. É o menino. A Mayara acha que é quem pra falar mal de uma pessoa negra linda pela sua beleza. É. Foi péssimo, isso foi muito ruim. Rogério, o Big Brother só tem embaixaria, as mulheres só entram lá pra aparecer pelada na revista depois. Ah, estão peladas na internet todos os dias. Ah, é uma parapleta. Diz que tem uma aí que fazia filme de sacanagem. Mentira! Dessa edição agora? Agora. Você sabe quem é? Eu sei. Me conta. Já me mandaram os filmes dela todos. Me conta! Semana que vem eu vou contar aqui. Que babado! Tem uma das participantes do Big Brother que fazia filme peladona de sacanagem. Já faz de casa aula. Ana Carolina, desculpa, Caete, mas eu não gosto e não assisto. Eu tentei assistir o primeiro e achei que perdi 15 minutos pra minha amiga. É um direito que você tenha isso aí. Um beijo. Lua Luz, Caete, você é uma estrela maravilhosa. Obrigada, um beijo gostosa. Pedro, Felipe, Carline, gostaria de pedir ao pastor aí que abençoe a minha filhinha Cristal que está fazendo um mês hoje. Música para a bênção, a bênção do pastor. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua história, querida. Acabou a bênção? Amém, é simples. Amém? A bênção é direta. É assim mesmo. Amém. Manda um oi, Graciele, para Três Corações. Três Corações. Um oi pra vocês. Ah, muito graças. Vou assistir Guaraparri que eu adoro a Caete. Ah, vaga de diversão garantida. Então bota a Anitta, aquela louca, com a Saramandaya, com a Simone, com a coisa que eu já volto já. Música para o ar, Saraus vai beijar na boca, aproveitar na noite e ficar louca, e bota a Anitta. Tá uma moda boa, acho que você. A gente volta com Simone, Simaria, Simaria, Saramandaya, a louca da Anitta, todo mundo junto, e nós aqui com o único gay do planeta que não gosta, o Big Brother, que eu passou o Gregor. E as gayas, as gaychas, desculpa. Que a gente ama mesmo, né? Amado. E Caete. Silêncio. Me perguntaram aqui que eu fiz uma acusação leviana. Ah. Que eu disse, bota uma música de acusação leviana. Que eu disse que uma das participantes é atriz pornô. Uma das participantes do Big Brother. Eu não falei que nenhuma participante do Big Brother é atriz pornô. Falei. Eu falei, eu afirmei, eu afirmei que uma das participantes do atual Big Brother já fez filminhos inteirinha pelada. Filminhos de esvírio, ó. É. E vou falar mais. Se vocês me provocarem, na semana que vem, eu vou falar aqui no TV Verdade o nome da cidade da qual ela é, e vou dar, inclusive, nome de boates onde ela se apresentou nua. Opa! Afada. Não mexe comigo, não. Não mexe comigo, não, porque quando eu falo eu tenho prova. Tá bom? Meu diretor tá falando, ela é prostituta? Eu não falei isso, pô. Não falei que a moça é prostituta. Falei que a moça já fez filme de sacanagem. E que fez shows em boates aí, que pelada. E tá lá no Big Brother. Diz que é santo tá lá no Big Brother. Se vocês me provocarem, na semana que vem eu falo aqui. E se o Leão Lobo me chamar, eu vou lá no Fofocalizando e falo lá. Falo lá pro Léo Dias, falo pra todo mundo. Mostro o filme, mostro a foto e provo. A mensagem final da Fernanda Garcia, que nunca fez filme pornô. Graças a Deus. Mandar um beijo pra Rio Novo, lembrando que sábado tô lá fazendo verão show e vai ser massa. Quero todo mundo. E a gente tá com as últimas datas de carnaval. Então liga aí pra poder a gente fazer a folia. Liga já, liga já, liga já. Liga já, liga já. A mensagem dele, o G Magazine, que não gosta do Big Brother. Obrigado, Carlinho, mais uma vez pelo convite. Quero deixar aqui um grande abraço a todo o pessoal da Jari, do Detran, da Escócia Federal do General Carneiro. Igreja Apostólica Benção e Vida. Lá no Facebook, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a sua história. Rapidinho a mensagem da nossa Superstar. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Espero vocês no teatro e na nossa BHFM. Seis da manhã, cedinho amanhã. Alô BH, beijo. Um abraço para a Cleusa Correia, Cristiano Rodrigues, Aninha Martins e o Jairo Rodrigues aqui de BH. Muito obrigado pela audiência. A Laísa Cremonini fez aniversário ontem. A Laísa, parabéns a você. Sara Regina de Caratinga, Daniel Romão de Caratinga também. Ele sempre nos acompanhando também pelo Facebook, que esse programa passa no Facebook ao vivo. Rosana Alves de Tayomeiras e a Cleusa de Januária, que é torcedora do Cruzeiro e falou pra falar o nome dela e do time dela. Que time é teu? Sou atleticano. Hã? Sou atleticano. E você? O meu é Gustavo Pissai. Beijo, amor. E você? Galo, manda um beijo no Marquinhos e a galera que está em casa também. Eu forço para a louca da Anitta e a Sirmã Saramandaya com essa música maravilhosa. Adoro. O programa TV Verdade volta semana que vem. Se vocês quiserem, eu conto quem é a... Eu quero saber. Eu tô muito curiosa. E bota uma moda boa. Vamos continuar a noite patroa. As horárias vai beijar a boca. Aproveita a noite e fica louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa.